É necessário que o Estado aumente sua legitimidade para liderar a nação. Como é que eu vou liderar um processo de metas de futuro, de missões, se eu não tiver legitimidade para fazer isso? Então, essa me parece uma questão chave para que isso possa ocorrer. Isso remete a um aumento de capacidade de interlocução com os atores estratégicos do país. Com o setor privado, com os trabalhadores, com os entes subnacionais, os intelectuais, a sociedade civil. O BNDES está retomando não só as suas funções de fomento ao desenvolvimento, mas também sua função histórica de colaborar para a reflexão dos rumos do país. Nós não aceitamos esse papel acanhado de estar atuando nas falhas do mercado. Nós nos colocamos aqui como promotores do desenvolvimento. Não vamos poder esperar preparar o Estado para enfrentar esse desafio. Vamos ter que trocar a asa com o avião voando e garantir que a gente possa iniciar imediatamente. não só se organizar para enfrentar os extremos climáticos, mitigação, adaptação, reconstrução das nossas economias, ao mesmo tempo que a gente não prepara o Estado para enfrentar esses desafios. Não só se organizar as ruas do governo e garantir que o Estado para enfrentar esse�어서 está em condas.